Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. A dica de hoje é um sabão para roupas. Muito facinho de fazer, tá? É um sabão que ele faz tempo. Sabão azul perfumado, tá? Facinho mesmo de fazer. Eu fiz aqui antes, que você está vendo. Ele está secando, né? Eu fiz primeiro para testar ele, olha lá. Olha que lindo que está. Está muito bonito, né? Bem facinho de fazer, olha. Aqui as coisinhas que vai só. Deixa eu pôr de novo a câmera aqui, peraí. Deixa eu baixar mais a câmera, peraí. Então, eu vou utilizar um sabão exterinado do mercado. Esse aqui é o tingido, tá? É aquela forma que eu faço. Eu bato no liquidificador, deixo secando lá tudo certinho. E coloquei um pouquinho de corante azul, tá? Bati lá, já vai ficar assim, esses pozinhos, olha. Bem fininho, está vendo? Esse aqui ficou mais grossinho, porque não secou muito bem, porque está chovendo direto aqui, né? Agora mesmo está chovendo. Mas vamos que vamos. Aí eu vou estar utilizando aqui uma pasta que eu fiz aqui no canal. Uma pasta que eu fiz, ó. Já fez um ano que eu fiz essa pasta, mas está muito boa ainda, ó. Eu fiz pasta de flores e frutas, olha que linda que está. Eu vou utilizar ela, tá? Ela tem 200 gramas de pasta. Aí eu vou utilizar 100 ml de desinfetante. Esse aqui eu comprei esses dias aqui, olha que linda essa cor. Esse aqui é floral, mas pode ser que você estiver na sua casa, tá? E vou estar utilizando uma colher bem cheia naquele pozinho que eu fiz aqui. Não sei se vocês lembram que eu fiz aqui esse pó de erva, que esse negócio lá que eu fiz. Eu ensinei a fazer o pó de arroz. Eu falei que eu fiz, eu bati um, ó, aqui, ó. O pozinho de arroz, ó. Até marquei aqui, ó, o pó de arroz. Eu coloquei, eu bati no liquidificador um copo de arroz com um copinho, assim, de bicarbonato. Primeiro eu bato o arroz, fizeram aquele pozinho. E quando bater aquele pozinho, você pega e mistura um copinho de bicarbonato e mistura. Aí vira esse pó de arroz, ó. Então, uma colher bem cheia desse pó de arroz, tá? Ó. Bem facinho de fazer. Ó. E, ó, pra querer mostrar pra vocês também as coisas que eu fiz aqui no canal já também, ó. Esse aqui, sabonete facial que eu fiz, ó. Ele limpa, clareia, ótimo pra espins. É muito bom, tá? Pra esses óleos donadinho. Esse aqui foi o que eu fiz também aqui com ervas. Olha que lindo. Super duro, ó. Pedrinha, ó. Tá? Tudo eu vendo aqui, gente, ó. Marca certinho. Esse aqui eu fiz para os homens masculinos. Olha que lindo, gente. Tá bem durinho, ó. Tudo pedrinha, tudo marca etiquetinha certinha, validade, tudo, ó. Marca também tudo pra quem serve. Ela limpa, tira... Os odores, limpa a pele. Olha que belezinha. Esse também eu fiz aqui no canal. Para banho também. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Tudo, tudo tá marcadinho aqui, ó. Esse também eu fiz aqui no canal. Dá pra vocês dar uma olhadinha, tá? Tem muita coisa massa aqui, ó. Olha que lindo. Dá pra vocês dar uma olhadinha, tá, gente? Vou pegar a panelinha. Bem facinho de fazer, tá? Ó. Vou colocar a nossa pasta aqui dentro. Vou mostrar essa pasta. Vou derramar aqui dentro, ó. Aí eu vou dissolver lá no fogo. Eu vou colocar nosso... Ela vai dissolver, né? Vou colocar tudo aqui, gente. Tudo. Vai tudo uma vez. Nosso sabão. Não tem nenhum segredo aqui. Vai tudo uma vez, tá? Ele não é igual aquele que vai com álcool, tem que esperar não. Vai tudo uma vez. Aí eu vou colocar o desfetante. Desfetante. Depois que dissolver tudinho lá, aí eu vou colocar por último esse pozinho do arroz, tá? Quando dissolver bem, eu vou colocar pra não embolotar. Eu vou dissolver no fogo e já volto com vocês, tá bom? Só um pouquinho. Já volto. Voltei com vocês. Já coloquei o pozinho aqui dentro, dissolvendo bem, ó. Acabei de colocar. Só colocar aí mexendo sempre, até dissolver bem, tá? Se o seu, se você fizer ficar um pouquinho dor, você coloca só mais uns 10mlzinhos de desfetante. Só um pouquinho, tá? E mexe bem até dissolver tudinho, ó. Por completo. Eu vou acabar mexendo aqui, que eu tô falando só. E já volto com vocês, tá? Fogo bem baixinho. Não esquece disso. Já volto. Voltei com vocês, gente. Já dissolveu bem, ó. Olha que lindo que tá a cor, ó. Depois que ele sobe bem, ó. Olha que sonho, ó. Tá sonho, tá? Se você quiser colocar umas gotinhas de corante, você pode ficar mais azulzinho. Então, eu vou achar essa cor mesmo, tá? Ó. Olha só a fumacinha aqui, tá vendo? Eu já untei aqui as forminhas com um pouquinho de detergente, ó. Tá? Vou dar mais uma mexidinha aqui. Vou dar uma esfriadinha, pra não fazer a forminha. Só mexe um pouquinho pra esfriar, ó. É muito... Esse sabão é muito rápido e prático, gente. Rapidão. Põe tudo aqui, vai sovendo devagarzinho. Quando soveu bem ali, você coloca o pozinho e pronto. Rapidão. Igual eu falei. Se ficar duro de vocês um pouquinho, coloco mais um pouquinho de desfetante só. Só isso. Bem rapidão, fácil. Vai limpar muito bem. Depois também você pode estar fazendo sabão em pó também, se vocês quiserem dele. Rala certinho e põe um pouquinho de cabanada e pronto. Virou um sabão em pó. Tem que gravar depois do canal aqui com vocês também. Sabão em pó, né? Lógico. Logo, logo, tá? Tem muita coisa pra postar ainda no canal, se Deus quiser, gente. Obrigada por cada um de vocês comigo, tá? E o queridão te dá um grande beijo pra Selimar Dicas. Ela me deu a assistência, porque faz muito tempo já. Ela não tinha canal ainda, tá? Sempre conversava, sempre, né? E ela me deu a assistência, faz tempo, tava guardada. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer. Beijo, Selimar, minha querida. Volta pro canal logo. Que saudade de você. Ela passou alguns problemas esse tempo agora, né, gente? Tão um tempo sem gravar, mas ela tá logo, logo, ela volta. Se Deus quiser. Gosto muito de você, minha querida, viu? Ó, beijo a todos vocês que me acompanham, então. Tá entrando agora no canal. Curta, se inscreva. Deixa os comentários. Clica nas redes sociais, amigos e amigas familiares. Pra ajudar o canal crescer, ok? Conto com vocês, sempre, gente. Ó. Mexe bem pra dar um... Pra esfriar um pouquinho, né? Aí eu vou pôr nas forminhas já. Não tem mistério não, gente. Ó que cor linda que tá o creme, ó. Olha que lindo. Tô maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso também. Perfumado que é beleza. Pôr na forminha já, gente. Ó, vamos lá. Pra ficar cá, você tá vendo? Ó. Ó o caimento, ó o caimento. Opa. Essa forminha é maior que aquela que eu fiz, tá, gente? Que ela é bem menor que essa aqui. Vou encher tudo, não. Senão não vai dar. É que ela é menor que essa aqui. Essa aqui é a maior zona. Grandona. Opa, derramando aqui que é beleza. Ó. Aqui você pode colocar um pouquinho mais de água também, se quiser. Ou desfetante aqui, ó. Te leva no fogo. Põe um pouquinho de desfetante, que eu levo no fogo. Só uns 20ml. E acaba de colocar aqui também. Pode colocar, tá? Ó, eu vou ter que ir no fogo de novo. Já tá ficando duro. Ó. Ó o tanto que sobrou aqui. Vou pôr um pouquinho, mas já volto com você. Vou acabar de colocar lá. Eu volto com ele secando já pra vocês, tá? Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, deixei pra outro dia, tá? Porque tava aqui chovendo muito ontem, que é boa energia. Deu uns piques transformador aqui e tal. E aí eu resolvi gravar hoje, tá? De manhã. Ó que sol lindo que tá aqui. Maravilha o sol. Graças a Deus. E eu vim mostrar pra vocês, tá? Rendeu bastante. Tinha feito pra vocês mostrar como que eu fiz. Depois eu fiz mais um pouco. Aquela da sobrinha fez mais um pouco. Então, nada se joga em foto. Tudo a gente aproveita. Ainda mais nesse tempo difícil que a gente tá, gente. Vamos aproveitar e vamos economizar, né? Bora que bora. Então, ficou maravilhoso, olha. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá secando, porque tá só agora. Olha que lindo, ó. Tá maravilhoso. Depois você pode esperar secar uns dois dias. Pra chicar. Você pode também fazer sabão em pó, que vocês quiserem com ele. Aí você rala bem. Coloca só o bicarbonato. Você pode fazer muito sabão líquido. Também pode fazer o que vocês quiserem aqui, tá? Ó, tá muito, muito lindo, tá? Depois do outro vídeo eu faço teste que vocês vão dar espuma depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.